A CIDADE NO BRASIL 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 A escolha que fazemos em nossa vida vai determinar nossa vitória. A escolha que fazemos em nossa vida vai determinar nossa vitória. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todas as decisões que eu tomo na minha vida vai estar ali, essas três coisinhas, me impulsionando para que eu tome determinadas decisões. E quando nós tomamos essas decisões, e muitas vezes elas nem são tão certas, outras vezes acertamos, mas qualquer que seja ela, essa tomada de decisões que nós tomamos, nós começamos a justificar para nós mesmos, colocando na nossa mente, nos fazendo crer que aquilo que eu decidi é o certo, porque antes estava dentro do meu coração. Só que quando nós tomamos essas decisões, muitas vezes a gente vai ver o nosso sólido neste ano. Nós criamos perspectivas, criamos ideais, criamos ideologias, criamos filosofias, e vivemos a nossa vida na busca da realização desses projetos. E as nossas decisões, as nossas tomadas de decisões, os nossos impulsos, os nossos desejos e sentimentos, muitas vezes vai nos fazer agir e seguir por caminhos e vai nos fazer com que todo aquele projeto, aquele sonho que eu tinha, venha curado abaixo, desmoronando tudo aquilo. E eu começo então a viver uma vida cheia de frustrações. e passo a murmurar e passo a falar coisas más e começo a culpar as outras pessoas como se a minha desgraça tenha sido a culpa do outro na minha vida. Mas quando a gente olha para esse texto aqui, no dia de Pentecoste, lá em Jerusalém, quando os apóstolos estavam reunidos para uma festa, e Paulo e Pedro de repente tomaram a palavra, e naquele momento ali, a Bíblia diz que ele é tomado pelo Espírito Santo, e todos os discípulos começam então a falar em outras línguas. E mais do que isso, aquilo que Pedro estava falando agora, era aquilo que Deus queria que o seu povo ouvisse, e aquilo não seria só para aquele tempo, ainda é para hoje também. Quando você abre a sua Bíblia, lá no profeta Joel, no capítulo 2, nos versos 28 até os 32, a gente encontra lá, Deus prometendo que chegaria um dia, chegaria um tempo, em que seus seguidores receberiam o seu Espírito. No Velho Testamento somente vamos encontrar os profetas, os reis e os sacerdotes receberiam o Espírito Santo. Mas Deus estava falando, chegaram um dia, em que eu vou derramar o meu Espírito, sobre toda a terra. E como Pedro então, é tomado ali naquele momento, naquela palavra, ele começa a dizer, chegou o momento que Deus havia prometido. estamos na era em que Deus prometeu e derramaria sobre o seu povo, o seu Espírito. Deus falaria por meio de todos aqueles que se chegassem até ele. E o povo estava ali como vocês, olhando Pedro falar essas coisas. e aquele evento ali não estava no início dos últimos dias. porque ele começa a dizer, é isso que eu vou fazer nos últimos dias. nós estamos na era em que Deus está derramando o seu Espírito e o seu Espírito e o seu Espírito. Deus está derramar o seu Espírito. Deus está derramar o seu Espírito. Esse é o ato final da salvação de Deus. Jesus veio, trouxe uma palavra de salvação, morreu pela cruz, para que através dessa morte, todas as pessoas que se chegassem a ir, pudessem ter acesso a Deus. quando ele esteve com os seus discípulos, ele falou, eu vou ao Pai e vou pedir para que ele envie um outro Consolador. E nós só temos a oportunidade de ter o Espírito Santo conosco, porque aquela morte na cruz é um parolador ali. Nós só temos o Espírito Santo conosco porque Jesus saiu do túmulo e está vivo. Isso significa que ele chegou ao Pai e pediu para que ele enviasse o seu Espírito para nós. E é por isso que Jesus Cristo, Ele é nosso Salvador e é também o nosso Senhor. Mas aí vocês vão ficar olhando para mim e perguntar, mas o que tem isso a ver comigo? O que tem tudo isso a ver com os dias de hoje? Eu vou falar para vocês o seguinte. Eu vivi três anos na minha vida trabalhando com jovens de 12 a 17 anos. E na experiência que eu tive com estes jovens, eu aprendi muita coisa. Porque um dia eu também com jovens. O que vocês sentem, eu já senti. O que vocês pensam, eu já venci. E nesses três anos que eu vivi com estes jovens, eu convivi com jovens que muitas vezes não tinham sonhos. Jovens sem perspectiva de vida, sem perspectiva de trabalho, sem perspectiva de escola. Numa de nossas reuniões, uma vez eu perguntei para um grupo de jovens, o que vocês querem ser no futuro? Uns não tinham uma perspectiva de futuro. E um chegou a falar assim, eu não sei nem se o ano que vem eu vou ter escola para estudar. Encontrei jovens que utilizam o seu tempo, perdendo tempo nas drogas, na prostituição e no crime. Eu encontrei jovens que veem seus sonhos desmoronarem ao tentar construir um mundo de felicidade, num curto momento de prazer. Eu vi jovens que correm e vi jovens que param. Eu vi jovens que riem e jovens que choram. Vi jovens moços e vi também moços velhos. Vi jovens que já viveram muito e que já sentiram de tudo. Coisas que muitas vezes você como adulto ainda não viveu, ainda não sentiu. Vi jovens livres e vi jovens escravos. Vi jovens com lindas histórias para contar. E nós já passamos um vídeo aqui de uma menina de 12 anos, lembra dela? Lindas histórias para contar. Mas vi também outros jovens simplesmente um livro aberto, mas sem história. Vi jovens que amam e vi jovens que já perderam a crença no amor. Então, quando a gente pega esse texto e vê como Pedro diz, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões. Os moços terão visões. Eu falei pra vocês prestar atenção no cântico, logo no comecinho da música. Porque a música começa da seguinte forma. Quem é que da água faz surgir um mundo novo? Quem é que pode fazer de uma vida desgraçada uma vida cheia de graça? Quem é que pode fazer de um viciado alguém de perto para trazer a mensagem dele de Deus? Quem é que pode tirar a menina da constituição e fazê-la santa e pura na sua igreja para o seu louvor? Quem é que pode fazer daquele que não tem sonho um sonhador para a glória de Deus? Somente um, Jesus Cristo. Somente Jesus pode transformar a vida de alguém. E onde Jesus entra, ele faz transformações. Muitas nações. Se você tem contato com missionários, se você lê sobre missões, você vai ver que em muitos lugares onde Jesus não era conhecido, era uma verdadeira rebeldia, era uma verdadeira desgraça, feitiçaria. Mas quando Jesus chegou, houve transformação de vida, porque o único que transforma a vida é Jesus Cristo. É Ele que transforma a água em vinho. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar. Muitas vezes o que precisamos é simplesmente chegar diante dEle e nos confessar. Para que possamos ter o perdão e a transformação ocorrer em nossas vidas. Porque aqui Ele está prometendo. Os moços terão risonhas. Os velhos sonharão. Os seus servos e as suas servas profetizarão. E não importa a vida desgraçada que você está levando. Se você acreditar no poder de Deus, Ele vai transformar a sua vida. E eu achei interessante no domingo, quando a galera apresentou que uma jovem que teve um sonho. E não foi ela, tem de outras pessoas que teve um sonho. A minha conversão foi através de sonhos. Os moços terão risonhas. Deus está dando risonhas a muitos jovens. E quando Deus usa divisões, é porque Ele quer trazer uma mensagem para alguém. Se não for a própria pessoa, é para algo. Ou a sua igreja, ou uma pessoa que lhe aponta. Mas Ele sempre indica uma visão, indicando o caminho a seguir. Os velhos sonharão. Tem um senhor aqui na igreja, que não está aqui hoje. Eu achei legal, um dia, numa escola dominical, ele falou assim. Eu tenho uma vontade de ser professor de escola dominical. Sonhos. E muitas pessoas, ainda jovens, já perderam seus sonhos. Eu nem sei a idade deles, você sabe, velho? 80 anos. 80 anos. Eu tenho vontade de ser professor de escola dominical e apariologia. Hoje em dia, nós vamos fazer junto a história aqui. Porque os sonhos são lembranças, são imagens de nossos pensamentos. E muitas vezes, na Bíblia, Deus usou de sonhos para trazer uma mensagem para o Senhor. Precisamos dos sonhos. E Deus promete que nos damos sonhos. Sonhos vindos para nos fazer ver além do que é aquilo que nossos olhos podem ver. Para que possamos sonhar os sonhos do próprio Deus. De ver vidas sendo libertas, resgatadas do inferno, para receber, sem que vocês irem um dia na glória dEle. Esse é o sonho de Deus. Jesus disse, lá na minha casa, lá onde eu moro, tem muitas moradas. E Ele quer encher essas moradas. Sabe com o quê? Com vidas. Com a minha vida, com a sua vida. E outras vidas que estão perdidas. E ninguém melhor do que os jovens para começar a trabalhar nessa seara. Ninguém melhor do que os jovens com suas energias. Porque vai chegar um dia, um tempo em que as nossas forças vão acabar. Eu já estou usando óculos. Os cabelinhos já estão começando a falhar. E isso é uma coisa que eu não tenho controle sobre isso. Todos nós passaremos por isso. E a Bíblia diz que os jovens têm essa energia, essa força. Quem melhor para poder sonhar e ter essas visões? Ele diz ainda que as suas células, os seus céus, vão profetizar. A profecia, muitas vezes, a gente vê como uma previsão para o futuro. Muitas vezes, na igreja, a gente só se baseia nisso. E muitas vezes, algumas vezes, corremos atrás de profetas, tanto da igreja para prever alguma coisa para nós. Mas aqui, aqui, nesse texto, em que Pedro foi tomado pelo Espírito para anunciar, ele diz o seguinte, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. A profecia é também a pregação da mensagem de Deus. A profecia, a profecia, mais do que prese o futuro, ela deve apontar para uma conduta ética e moral, que traga justiça, que traga liberdade nos relacionamentos humanos e que mostra as consequências práticas desses relacionamentos. vossas filhas e vossos filhos e vossos filhos profetizarão. Mas aqui, há de uma questão e essa questão dependia de mim. Porque Deus deu até dar um de nós em uma coisa que nós chamamos de Deus aberto. Ele não me obriga a ser quem Ele deseja que eu seja. Ele me mostra as direções. Ele me chama, mas não me obriga a aceitar o chamado. Ele convida para as festas, mas Ele não obriga para que eu participe da festa. nós só conseguimos mudar quando nós queremos. Eu só consigo ser indiferente quando eu decido na minha mente que eu serei indiferente porque eu quero agradá-lo com o Senhor. Eu só consigo mudar quando eu aceito que estou errado. e é por isso que na própria vida Ele coloca uma condição se, com a sua boca, confessar. Se, é uma condição que cabe a mim tomar essa decisão. Eu moro de ser as minhas atitudes, a minha personalidade, o meu caráter. É tudo o resultado da minha percepção. É como eu me entendo no mundo. é como eu olho para mim se aceito ou não aceito. É como eu olho as coisas e as entendo. E isso vai interferir no meu relacionamento com Deus. Isso vai me interferir no meu relacionamento com o ser humano e na minha espiritualidade e da forma como eu devo após a minha espiritualidade. Precisamos aprender. Paulo, em uma de suas cartas, ele diz assim, eu aprendi a viver tanto na pobreza como na riqueza. Eu aprendi. Nós precisamos aprender a viver nas circunstâncias em que estamos vivendo, nas adversidades, nas amizades, no relacionamento em geral, porque o que interessa para Deus é relacionamento. Aprender para a psicologia ela significa mudar de comportamento. Aprender para a psicologia significa adquirir novos hábitos. Como cristão, a conversão, a palavra conversão, eu me converti, significa eu mudei meu modo de pensar. eu preciso me converter em relação aos meus relacionamentos, à minha visão de igreja, à minha visão do mundo. Eu não posso me conformar com as coisas que o mundo está colocando principalmente para os jovens. Quantas coisas maravilhosas e boas tem hoje em dia para os jovens. na minha adolescência eu me estrei na igreja. Me tornei roqueiro. Aprendi muitas coisas lá também. E uma vez no meu quarto eu chamei Satanás para me tomar posse do meu mundo. Porque Satanás passou a ser o meu irmão. eu admirava o camarada. Só que Deus ele é demais, é tremendo. Na hora em que eu estava nessa festa no meu quarto estava eu e o meu primo lá meu pai chegou do serviço exatamente na hora. E aquilo que seria uma possessão acabou não sendo porque meu pai era cristão. E Deus não permite que os seus sonhos entre esses meninos. Eu era jovem tinha os meus ideais tinha os meus sonhos mas quando a gente olha para esse texto a gente vê que os nossos sonhos não precisam se esmoronar. Se você está pensando que ele esmoronou eu adimo para você agora nessa noite ele não esmoronou porque o Senhor está derramando sobre a terra o seu espírito e ele quer usar você e a sua vida para ser o mensageiro dele. Ele quer usar você e a sua vida para que você possa ter visões. Ele quer usar você e a sua vida para que você possa ter sonhos para que você possa levar a palavra dele de salvação. não somente não somente a sua mas a do mundo das pessoas que de fora estão e que estão distantes dele. E nessa noite ele está aqui derramando sobre nós o seu espírito. Eu gostaria de chamar o grupo de jovens não sei se eles ensaiaram a música que eu pedi cadê? Ensaiaram? Eles vão cantar uma música que diz tem anjos aqui neste lugar. e na música diz porque o próprio Deus estará aqui. O próprio Deus estará aqui. E ele quer derramar nessa noite sobre a sua vida o seu espírito. Ele quer fazer de você uma pessoa de visão uma pessoa que sonha um pregador da sua palavra em nome de Deus. que sonha aada da sua vida, ele quer ter de você um palco de voz eu journey essa noite tem que pensar uma pessoa entre a morte Amém. 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 Porque somos importantes para Deus. O diabo quer falar que não. Mas Deus está dizendo nessa noite que quer você ao lado dele, morando com ele. Agora, junto com Jesus Cristo. Amém? Agradeço essa oportunidade, tá bom? Amém. Deus abençoe o nosso irmão Rogério, né? E o irmão Rogério falou que na psicologia fala que o aprendido significa mudança de comportamento. Pedagogia não é diferente. É mudança de comportamento. E Jesus foi o maior pedagogo que houve na face da Terra. E onde Jesus entra? Tem transformação. Não é verdade? Jesus entrou, nos transformamos. A gente não é mais a mesma pessoa. Jesus entrou. Se éramos tristes, estamos alegres. Porque Jesus entrou no nosso coração. Né? Se nós éramos muito chafos, né? Já não somos mais tão chafos. E se nós tínhamos aquela boca suja, que eu sempre falo. Porque tem crente de boca suja, meus irmãos. Tem crente de boca suja. É por aí, Jesus. E se nós tínhamos aquela boca suja, a gente não tem mais. É verdade, meu Deus. É? O irmão Rogério fez um apelo aqui. E sabe, meu irmão. Tem crente que precisam aceitar Jesus. Que a gente esteja alerta, meus irmãos. Deixa Jesus morar nos nossos corações. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar todo o nosso pecado. Né? E para nos lavar e nos livrar de toda a injustiça. Louvado seja o nosso Deus. Que nós estejamos atentos no aprendizado que o Senhor tem oportunizado as nossas vidas aqui. A cada dia de nossas vidas. Cada encontro que nós temos. A cada encontro de comunidade. Que nós temos. Que nós possamos sair daqui com algo novo. Né? Que nós possamos aprender. Hoje falou de transformação. O Senhor é aquele que transforma as nossas vidas. E nós louvamos a Ele por isso. Se nós começarmos a lembrar de onde nós viemos. Como nós éramos. Nós vemos o que Jesus já fez nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri